Olá meus amores, estou aqui com mais uma receitinha bem especial para vocês e hoje eu vou estar fazendo um bolo cuca de banana com chocolate fica magnífica essa receita, vamos lá conferir a receitinha? Venham comigo! Meus amores, e para começar essa receitinha super fácil de fazer e que fica assim deliciosa pessoal vamos começar primeiro pela nossa massa que vai apenas 3 ingredientes vamos bater esses 3 ingredientes no liquidificador por mais ou menos uns 3 minutinhos e vamos reservar meus amores, esse tipo de pózinho que eu estou usando, que é um pó de preparo para sobremesas é aquele que vocês utilizam também para estar fazendo recheios de bolo, aquele que dá aquela consistência maravilhosa que dá para vocês preparar um mousse e tem de vários sabores, vocês encontram eles em lojas de artigos para festas ou então em lojas também que vocês compram coisas para culinária, é super fácil de encontrar agora que já batemos a nossa massa, vamos fazer a nossa farofinha, gente, que fica assim maravilhosa vamos acrescentar aqui em um bol a farinha de trigo acrescente a margarina acrescente o açúcar e o fermento agora vamos misturar com a mão mesmo, até que vire uma farofinha e vai ficar assim pessoal, bem farofinha pessoal, essa farofinha que eu mostrei aqui, ela tem que ser feita com as pontas dos dedos, tá? tem que ser levemente, porque se vocês pegar uma colher e começar a misturar, ela vai virar uma massa então o interessante é que ela fique uma farofinha igual eu mostrei aqui agora vamos fazer a nossa segunda farofinha para colocar assim por cima, depois que a gente finalizar a nossa cuca coloque a farinha de trigo o açúcar a canela em pó e a margarina novamente com as pontas dos dedos, vocês vão fazer uma farofinha e vai ficar assim pessoal meus amores, agora que já fizemos as três etapas que foi a massa, a primeira farofinha e a segunda farofinha que é para colocar por cima vamos agora para a nossa montagem do nosso bolo cuca em uma forma vamos colocar a farofinha vamos espalhar bem, coloque metade de tudo que foi feito e reserve a outra metade espalhe bem vamos colocar agora bananas cortadas em rodelas assim ou vocês podem cortar também compridinhas agora vamos colocar o nosso recheio de chocolate forneável não é qualquer tipo de recheio pessoal esse recheio é um recheio forneado acrescente o restante da farofinha por cima e espalhe bem meus amores, lembrando que esse recheio de chocolate forneável vocês encontram eles em lojas de artigos para a festa lojas que a gente compra coisas de culinária ou então em lojas atacadista tem vários sabores tem de doce de leite também que fica maravilhoso agora vamos colocar a nossa massa que é aqueles três ingredientes que batemos vai colocando e vai abrindo um pouquinho a farofinha para ir penetrando a nossa massa meus amores, lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo e quem está gostando dessa receitinha maravilhosa fica a dica aí dá para vocês fazerem essa receitinha naquela mamitinha para poder vocês venderem e ganhar um dinheirinho extra fica deliciosa e não tem quem não goste para tomar com um cafezinho uma tarde vocês vão arrasar de vender vamos aproveitar também me sigam nas redes sociais no instagram, na fanpage tem tudo aqui embaixo na descrição do vídeo estou esperando vocês lá coloque a farofinha por cima agora vamos levar ao forno pré-aquecido 180 graus por mais ou menos uns 40 minutinhos ou até que você veja ele bem moreninho em cima enfie um palitinho nele se sair limpinho é porque já está bom o seu bolo meus amores enquanto o nosso bolo está no forno assando vamos aproveitar e aqueles que não são inscritos no canal aproveite para se inscrever no canal tem um botãozinho logo aqui embaixo escrito inscreva-se em vermelho é só vocês clicarem nele que já consegue se inscrever e lembrando também que para vocês receber todas as minhas notificações de vídeo que posto precisa clicar no sininho que tem ao lado do nome inscreva-se porque o youtube não manda todas as notificações de vídeo para vocês ficou pronto meus amores olha só gente que fofura de bolo cuca fica maravilhosa essa receita vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem como ficou esse bolo fica delicioso gente fica maravilhoso esse bolo de cuca façam aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender para tomar com um cafezinho um chazinho da tarde não tem coisa melhor que delícia gente fica magnífica essa cuca só vocês fazendo aí na casa de vocês para vocês sentirem o sabor vai ficar super fofinha essa massa e a banana junto com o chocolate derretido fica assim maravilhoso uma combinação assim perfeita meus amores essa foi a nossa receitinha deliciosa de hoje espero que vocês gostem façam aí na casa de vocês deixem os comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todos e deixem sugestões também de receitinhas para mim estar fazendo para vocês beijinhos e até a próxima receitinha 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 e aí